Veja que homem notista como sai do Nordeste Lutando contra a maré, contra o Tudem não tem festa Trabalhando pra viver com um gesto tão legal Viva o nosso Nordeste com esse modo natural Nós veio de Pau de Arara, não tinha velocidade Pois não existe asfalto nem grandes na cidade Passando fogo e sede, rodando para vencer Pra chegar em São Paulo pra trabalhar e viver Para hoje a noite vai ter várias opções Lá na Rádio Sociedade o programa é o batidão Hoje ele foi suspenso de vida a explicação Vai ter grande futebol, o jogo é no beiravão